Música Maternidade não assegura prisão domiciliar a mulher condenada por crime violento, decide ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. O ministro Rogério Schietti Cruz caçou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que concedeu benefício a uma mulher, mãe de dois filhos pequenos e condenada a mais de 14 anos de reclusão por latrocínio. Segundo o ministro, além de ter violado repetidamente as condições da monitoração eletrônica, a mulher não tinha direito à execução da pena em regime domiciliar. A mulher havia sido colocada em prisão domiciliar porque além de ter um filho de apenas um ano e meio, estava grávida novamente. Apesar de terem sido registradas violações do monitoramento eletrônico, o juízo das execuções penais decidiu manter a prisão domiciliar. A decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que levou em conta o interesse das crianças. O Ministério Público Mato Grossense recorreu ao STJ e a decisão foi cassada pelo ministro Rogério Schietti Cruz. O ministro explicou que a corte adotou uma interpretação extensiva de um julgado do Supremo Tribunal Federal e passou a autorizar o benefício do regime domiciliar não só para gestantes e mães de crianças ou pessoas com deficiência que estivessem em prisão preventiva, mas também para aquelas já condenadas. No entanto, o entendimento da corte não admite a concessão do regime domiciliar no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoas.